e como assim 4 que aconteceu tô sem mouse e não consigo nem trocar de arma o fit do mouse tá ruim E aí E aí E aí E aí E aí e o adem que eu já tinha acho que pelo menos três vezes já no filho era o da E aí e amanhã eu posso tá com sem mouse mas teclado ainda tem para mim movimentar E aí E aí eu não sou a água da sua mãe eu vou fazer no marco E aí 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 velho essa arma que é boa né por isso que todo mundo me irrita com ela achei a arma para o meu mouse Ah isso o cara tá na minha base de novo E aí 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 Que isso, filho Que isso, Thales Olha pro subzinho Que uei, olha esse mouse aqui Não existe mouse nenhum na vida Parecido com isso aqui Procurando o ZP mais barato Que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote De ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior For o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição O mesmo modelo do mouse, né No caso E aí eu fui atrás saber, né Porque tipo assim, ele não é mais fabricado Então assim Não acha ele pra comprar E quando acha, é um preço exorbitante E tipo assim, não é o valor do mouse Tá ligado? E aí E aí E aí E aí Cara, na moral, velho É a melhor mão do jogo Isso aqui, velho O cara matou os dois Que isso, filho Já viram o Ruxiçala com essa arma? Também não É, mané Imagina com 70 balas igual que o Wey colocou Ah, mané, não vai perder Porra, Jax Você não deixa o chataco Vai empurrar na tua bunda assim, cara Porra, todo dia, mané Porque você não ruxa o taco, Jax aqui ó pega a móvel aqui ó lá lá aqui já subiu e pá mouse desliga e liga aí volta e os caras não jogam o cara tá dentro do ar time lixo dentro do ar dentro do ar galerinha bombear bombear meu deus o valorante o caralho cara tomando uma pavão ali o cara não tentei né porque todo mundo perguntou o meu elo cara e eu já peguei as duas cartinhas do top 100 mano a bronze que eu não votar meu deus tomito loucura roubou é treino inverso agora caralho caralho joga muito maninho ae joque é esse joque que eu queria ver mané pô sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as relações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o buch fs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa a descrição e utilize o meu cupom e nem dá para jogar com isso a caralho cara que merda tá sem mouse porra E aí 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 o E aí avulio velho para caralho mana E aí Oi 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 ele tá tá chutando cara não tem como não joga sentindo com esse pai os malditos E aí E aí E aí é uma partida estranha cara que só ele o cara ouvindo e mato cadê a porra de c4 cara e aí não vai vir não é boa morreu maluco esse moleque tá no veneno viado não não espera aí 10 minutos para acertar e Mô?